Os parlamentares aprovaram por unanimidade o projeto de lei complementar de autoria do deputado Milton Obos para abolir o chamado voto de Minerva nas deliberações do Tribunal Administrativo Tributário do Estado. Esse tribunal é o órgão responsável por julgar em instância administrativa os litígios fiscais gerados pela aplicação da legislação tributária estadual, ou seja, questões envolvendo pagamento de impostos. As câmaras de julgamento do Tribunal Administrativo Tributário são formadas metade por membros indicados pela Secretaria de Estado da Fazenda e a outra metade pelas entidades de classe dos contribuintes, além de um presidente indicado pelo Poder Executivo que atua em casos de empate, o chamado voto de Minerva. A proposta apresentada pelos deputados e que ainda precisa ser sancionada pelo governo determina que as decisões que terminarem empatadas deverão ser sempre revertidas em favor do contribuinte. A gente viu muitas injustiças tributárias que se arrastam na justiça até hoje em Santa Catarina e que poderiam ter sido resolvidas diferente. Na prática, o que vai acontecer a partir de agora da homologação dessa lei é que quando o Estado perde no Tribunal Administrativo Tributário, ele tem condição de entrar na justiça comum para cobrar o que ele acha de direito do contribuinte. Essa é a lógica. Se você acha que alguém é culpado, acuse-o. Agora, eu me acho inocente, eu, para me defender, eu tenho que entrar com uma ação contra o Estado para provar que eu sou inocente. Isso é contra a própria Constituição Federal que diz na dúvida pró-réu.